Cabeça pra cima Vovô Feliz Dia dos Pais Eu te amo, vovô Te amo, vovô Pai, nós estamos aqui pra te desejar O Feliz Dia dos Pais Dizer que a gente te ama muito Que você é um exemplo a ser seguido E se um dia a Bíblia disse Ensina a criança no caminho que ela deve andar E que quando ela ficar velha Não se desviará dele Você me ensinou E o meu projeto é conseguir ensinar pra Ruth Obrigada pela referência Obrigada pelo amor Obrigada pela insistência E pela paciência Te amamos muito Bora falar de novo Um, dois, três Feliz Dia dos Pais, tá? Ainda não, filha? Um, dois, três e... Feliz Dia dos... Pais Nós te amamos Nós te amamos Beijo Beijo Um, dois, três e... Já O que é legal é que Tereza e o Andresito falaram de exemplo a seguir, né? É, verdade E isso é muito bacana, né? O Felipe tá com dificuldade Mas eu tô no pé dele Mãe não Mas sabe por quê? Pelo amor de Deus Que ele traz o Samuel Foi bom, foi muito bom É, quero terminar agradecendo, dando parabéns pra galera aqui da Boas Novas Que também é papai Todo mundo da emissora que tem filho Parabéns pra vocês E lembrar A Mayla Me parou outro dia No... O Paulo contou uma historinha aqui no intervalo Que vai dar tempo pra ele contar A Mayla me parou no corredor E me perguntou assim Você ama A Sofia? Falei, amo muito E você me ama? Falei, amo muito Ela Como você ama muito? Eu falei, amo muito Porque o meu amor por você É só seu E o meu amor por ela É só dela E no coração Muito Não vai faltar No meu coração Cabe amor E olha quem tá aqui Olha aí Que surpresa Cara, ele me manda Que surpresa Tá com vergonha Amor Mãe, vaca Mãe, vaca Mãe, vaca Você veio, mãe Você tá falando dela, minha irmã Olha aí Ai, meu Deus Que surpresa Solta a mamãe Solta a mamãe Mamãe tá aqui Ela ficou com vergonha Gente, ela é tão parecida do Paulo Depois quando ela vê do lado da cara Ela acaba tendo Que surpresa Que legal Tá emocionada Mas eu tava falando Então falei isso pra ela No coração do pai Tempo a todo mundo Tempo a todo mundo Obrigada, Mãe A gente viu você cantando Papai tocando violão Você cantou lindo Já, já a gente volta com ela Alexandre Mota Muito graças Obrigada Eu só queria dizer que Seja pai precoce Seja pai no tempo certo Seja pai tardio Assuma a sua paternidade Eu queria deixar um versículo da Bíblia Lá em 1 Timóteo 5, 8 Mas se alguém não cuida dos seus Especialmente o da sua família Tem negado a fé E é pior do que os incrédulos Então a prioridade Do pai cristão É cuidar da sua família É ser a influência É ser a referência É ser o modelo de Cristo Na vida dos filhos Amém Isso aí Paulo Mora Eu quero parabenizar os pais Que estão assistindo agora Boas Novas E fazer um apelo aos filhos Homenageiem seus pais Por favor Eles gostam disso Façam festa Alegria Façam churrasco Uma pizza Vão jantar fora Almoçar fora Enfim Celebração Isso Uma trilha Um passeio Mas comemorem Por favor A gente precisa resgatar isso Nas nossas famílias Esse momento de alegria De prazer E a vida é tão corrida Tão agitada Então façam isso com alegria Paulo Mora Conta a história da terceira Isso é muito legal Minha filha Isabel Hoje tem 11 anos Mas quando ela tinha 4 anos Estava conversando com ela Ensinando sobre casamento Família Falando que um dia Ela iria se casar Ia ter filhos E ela muito atenta Observando A minha conversa E ela me saiu assim Com a seguinte fala Pai Quando eu crescer E me casar Eu quero que o meu marido Seja igual a você Uau Mas eu percebi A grandeza A importância Do papel Do pai E como nós somos Responsáveis Pela formação Dos nossos filhos E me lembrei também De uma história Muito rapidinha Algum tempo atrás Faltou luz lá em casa Estava o meu irmão Na televisão Eu no videogame Meu pai na televisão Minha mãe fazendo não sei o que Faltou luz A família toda se reuniu A vela acesa A gente começou a contar histórias A gente começou a rir A gente começou a rir Eu estou sempre feliz De estar aqui Isso aqui é minha casa Com certeza Verdade Amo Obrigada a vocês A Karen E ela está com vergonha Não se preocupe Ela Você sempre conheceu Ela é um pouquinho mais caracterizada Mas a Karen já A Luguita A Luguita A Luguita A Luguita A Luguita A Luguita da Turma do Luz Com certeza Ainda tem muita coisa aí Para acontecer Para rolar E os talentos Você falou Boas novas Foi boa para mim Eu casei com uma palhaça Olha que coisa boa E a Amália está ali escondida Carota Ela aqui Veja ela Homenageando Muito obrigada a todos vocês Feliz seus pais Feliz Jesus Filhos Amém seus pais Aproveita esse momento E a gente tem a Josiela Que está aqui vibrando Que ela e o esposo Elas estão grávidos De primeira viagem Aproveitando E ela vai trazer Uma homenagem cantada Para você Nesse dia dos pais Deus abençoe Amém O seu dia parecia ser normal E pensava estar acontecendo natural Sem nenhuma expectativa de algo acontecer Carregando sua cruz Sem esperança ter Mas Deus sempre surpreende Um escolhido ser Ele gosta de agir Quando ninguém pode esperar O percurso da sua história Deus já planejou Você pode ser o último Mas na frente vai chegar Deus te trouxe hoje aqui Não foi acaso não E vai falar com você Abra o seu coração Se chorou Eu sei que teve um motivo Seu Mas seus dias maus Hoje em festa Ele vai converter Descer na sua cura Seu milagre Meu irmão Não há não que resiste De poder Nesta unção O anjo já desceu Com a sua bênção Lá no céu Pra entregar em mãos Deus prometeu Ele é fiel Já achatou a promessa A mensagem é real Deus viu o seu começo E já escreveu o seu final O tema dessa história Que caminha o vencedor A ordem exclusiva E cem por cento do Senhor Vai vencer Você vai vencer Vai vencer Você vai vencer O céu está aberto E lá de cima Deus te vê Ele estendeu a mão E está lutando por você Vai vencer Você vai vencer Vai vencer Você vai vencer O céu está aberto E lá de cima Deus te vê Ele estendeu a mão E está lutando por você Deus te trouxe Hoje aqui Não foi acaso não E vai falar com você Abra o seu coração Abra o seu coração Ele é fiel Já achatou a promessa A mensagem é real Deus viu o seu começo E já escreveu o seu final O tema dessa história Que caminha o vencedor A ordem exclusiva E cem por cento do Senhor Vai vencer Vai vencer Vai vencer O céu está aberto E lá de cima Deus te vê Ele estendeu a mão E está lutando por você Vai vencer Você vai vencer Vai vencer Você vai vencer O céu está aberto e lá de cima Deus te vê Ele estendeu a mão e está lutando por você Vai vencer Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim